Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia para o canal JTF Aulas e hoje a gente vai falar sobre uma das surdinas mais versáteis que a gente tem no mercado A surdina Cup ajustável da Dennis Wick Lembrando que esse ano a gente tem o Jastron Punch Festival presencial com o Luis Dodson, o Jessica Pina, o Greg Gisbert, o Caleb Hudson E uma infinidade de brasileiros que estarão presentes no festival Então se inscreve no festival, vai ser de 24 a 27 de outubro Serão 4 dias de masterclass, workshops, apresentações, expositores, você pode comprar bocal, instrumentos, acessórios com desconto Concertos com todas essas estrelas E se você for inscrito na plataforma JTF Aulas, você tem 15% de desconto na inscrição do festival Vamos falar sobre a surdina Dennis Wick, ajustável, a surdina Cup Cup quer dizer o que? Copo em inglês Por que do copo? Por causa dessa parte aqui Geralmente as surdinas Cups, elas são fixas desse modo Então quando você coloca no trompete, ela fica sobrando um espaçozinho Nesse caso, ela é uma surdina ajustável Então você consegue movimentar esse copo E até transformá-la numa surdina straight Ou seja, você tem duas surdinas em uma Além de você conseguir ajustar o copo E colocar ele mais próximo Ou mais longe da campana Isso faz com que o som mude totalmente Você tem efeitos diferentes, colorações diferentes A Dennis Wick é uma marca muito renomada no mercado Fabrica ótimos bocais Ótimas surdinas Diversos materiais Então é um material assim que vale muito a pena ter Porque você consegue ter duas surdinas em uma só Essa parte aqui é toda emborrachada Tem as cortiças e tal Bem resistente, leve, fácil de transportar Então assim, antes da gente fazer testes com ela Pra ver como ela soa no instrumento Se você tiver interesse Eu tenho um Instagram, chama Bruno Garcia Brass Eu tenho duas unidades à venda Você pode me chamar ou pelo Instagram Ou pelo e-mail que tá aqui embaixo Então só me procurar pelo e-mail E eu tenho duas unidades dessa daqui à disposição Agora vamos testar a surdina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela pode ser uma boa opção Como surgindo de estudo Se você está num hotel, está num lugar que você não consegue Praticar muito Aberto, você não pode soprar Não pode fazer muito barulho Muita gente usa ela como surgindo de estudo E ela como surgindo de estudo Soa desse jeito Uma outra opção é tirar o copo dela E transformá-la numa surgindo de estudo Que ela tem um som um pouco mais agressivo, mais direto É usado muito em orquestra sinfônica É uma surgida muito boa para usar em naipe Tanto de big band, quanto de orquestra Quinteia de metais E tal